Jenna Ortega, a famosa wandinha, calou a todo mundo ao anunciar que está a ter um romance com o famoso pirata das caraíbas. O famoso Johnny Depp, que saiu também de uma relação que esteve até no tribunal. O que você acha disso? A Jenna tem 20 anos e o Johnny tem 60 anos. E esta relação, será que é séria? Comente aí o que você acha. Subscreva. Comente aí, subscreva e diga o que você achou dessa coisa que ela fez.